Ninguém melhor que o Rony te detona pra contar a história de um cachorreira O triunfo é tributo da guerra que a nossa quadrilha venceu com a paz De residir na favela, se orgulhar dela e provar que o meu time é capaz De adquirir, de acumular, dedos Camaro até as BM De aprender e aprimorar, não só nos kits, também minha mente A radiação vai te dar tudo que você tiver radiando Vário já quebrou a cara nessa louca bala que muito menor tá pulando E nós segue cantando, nós segue rimando, sempre na mais por humildade O funk foi a chave que estourou as trancas e pra mim a expressão deu liberdade Agora ela invade a mente de quem tá escutando E o braço inteiro pelo tamborzão eu sigo viajando Agora ela invade a mente de quem tá curtindo o meu som E o braço inteiro eu sigo viajando pela solda do pancadão Hoje eu tô com microfone, mas eu poderia tá com uma pistola Aprendi na minha vida que a vida ensina bem mais que uma escola Pra passar pra molecada da minha quebrada uma visão da hora Que o conceito é o estudo e pra sua família sempre uma melhora Hoje eu tô com microfone, só queria atirar tipo uma pistola Aprendi na minha vida que a vida ensina bem mais que uma escola E pra passar pra molecada da minha quebrada uma visão da hora Que o conceito é o estudo e pra sua família sempre uma melhora Todo triunfo é tributo da guerra Que a nossa quadrilha venceu com a paz De residir na favela, se orgulhar dela E provar que o meu time é capaz De adquirir, de acumular E dos Camaro até as BM De aprender e aprimorar Não só nos kits, também é minha mente A radiação vai te dar Tudo que você tiver radiando Vário já quebrou a cara nessa louca Bala que muito menor tá pulando E nós segue cantando, nós segue rimando Sempre na mais pura humildade O funk foi a chave que estourou as trancas E pra mim a expressão deu liberdade Agora ela invade a mente de quem tá escutando E o braço inteiro pelo tamborzão Eu sigo viajando Agora ela invade a mente de quem tá curtindo o meu som E o braço inteiro eu sigo viajando Eu já tá no pancadão Hoje eu tô com microfone Mas eu poderia tá com uma pistola Aprendi na minha vida Que a vida ensina bem mais que uma escola Pra passar pra molecada da minha Quebrar de uma visão da hora E o conceito é o escudo E pra sua família sempre uma melhora Hoje eu tô com microfone Só queria atirar tipo uma pistola Aprendi na minha vida Que a vida ensina bem mais que uma escola E pra passar pra molecada da minha Quebrar de uma visão da hora E o conceito é o escudo E pra sua família sempre uma melhora E ae, DJ L6 Bravo mesmo, hein cachorro Bravo mesmo, hein cachorro Bravo mesmo, hein cachorro